Pra quem não conhece, o meu nome é Jéssica do Rach, hoje eu vim ensinar a música Tudáver Coelho pra vocês, de uma forma simplificada. Nessa música a gente vai ter três sequências. A primeira sequência, a gente vai usar Dó, Mi, Menor, Ré e no finalzinho, uma frase antes da última, antepanúltima, a gente vai acrescentar o Lá Menor. Primeiro, o ritmo vai ficar assim, Dó, Mi, Menor, Ré. Então a gente vai fazer... Desce, desce, solte, 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 solte. Nesse último, desce já é a primeira batida do outro, do próximo acorde. Então esse ritmo é quebrado. A gente vai fazer o comecinho. Mesmo que o ande me ouvi, Sol, desce, sol, desce Gente, é difícil falar isso Mas eu vou deixar as setinhas certinhas pra vocês Então é isso Mesmo que eu ande em meio ao frio Nessa caída é onde mudar as notas Aí, mesmo que eu vá com ele sem direção Agora nesse finalzinho Mesmo que eu me canse de lutar De eu esperar algo acontecer Tem um lá menor nesse algo acontecer Então a gente vai fazer Vamos fazer essa parte Desce, 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 desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Então viu gente, essa parte Esperar algo acontecer A gente vai fazer esse ritmo Algo acontecer Então fora isso É dó, mi, sol Dó, mi, menor, sol Dó, mi, menor, sol Só nessa parte do algo acontecer Que a gente cai em Na menor Deixa eu ver se eu consigo Então eu vou cantar Então eu vou cantar uma vez Se vocês vão fazendo um ritmo Junto comigo, tá? Isso deu certo Deixa eu ver se eu consigo É Mesmo que eu Tentei Eu ao fim Desce, sol Só desce Mesmo que eu Cato Dó, rei, sem direção Bora, entra lá Menor Dó Dó Desce, desce, desce Ré Desce, desce, desce Mesmo que eu Contei Ré Agora entra na segunda parte Ou no pré-refrão Que é Dó Mi, menor Sol Ré Que também é a última É as mesmas notas E o mesmo ritmo do Ainda que os máximo Então Esse aqui vai ficar O mesmo ritmo Eu sei que desce Desce Então vamos Dó com nona Desce Desce, desce, 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 desce Então vamos lá Dó Vai fazendo Agora eu vou falar A mudança de nota E vocês vão fazendo o ritmo Lembrando que a setinha Do ritmo vai estar embaixo Deixa eu ver se eu consigo Levantar o violão Aqui pra mostrar pra vocês Então vamos lá Dó Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Sol, ré Mais uma vez Dó E menor Sol Ré Então vamos rítmico Dó Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce, desce Desce Desce, desce, 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 desce Eu sei que tudo continua sendo dele Eu sei que posso sempre andar com ele Eu sei que seu amor Desça, desça, desça Desça, desça, desça Desça, desça, desça Agora esse último é Eu sei que seu amor é pra mim A gente vai fazer só Eu sei que seu amor Mi menor, ré Aí aquele ritmo do começo Seu amor, dó Desça, desça, mi menor Desça, desça Aí cai em ré Desça, desça, desça Desça, desça, desça Aí volta pro começo Mas a gente aqui já pode cair uma vez nesse finalzinho Que é dó, mi menor, ré O mesmo ritmo Então vai Sei que seu amor É pra mim Aqui termina em ré Des, desça Desça, desça Desça, desça Aí vai cair no refrão Que as notas A sequência vai ser mi menor Dó Com uma unha Sol, ré Aqui muda a sequência Então a gente terminou em ré Vai ser o mesmo ritmo Des Desça, 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 desça Desça, desça, desça Desça, desça, desça Tudo a ver com ele Desça, desça, desça Desça, desça, desça Desça, desça, desça Mi menor Dó Dó Sol É, mi menor De novo Dó Sol Tem tudo a ver com ele Com ele eu sei pra onde eu devo ir Tem tudo a ver com ele A cruz é pelo seu amor Então vamos lá Desça Deixa eu levantar o violão aqui pra vocês É a minha mão Mi menor Dó Sol Ré Desça, desça, desça Desça, desça, desça Desça, desça, desça De novo Desça, desça, desça Desça, desça Desça, desça, desça Desça, desça, desça E é isso gente Essa música O vídeo ficou muito grande Eu queria que ficasse menor Só que essa música Ela tem muito quebradinho Muito negocinho Então por isso que ficou grande Eu espero que vocês tenham conseguido tocar Porque tocar é muito bom E se você tiver alguma dúvida Deixe no seu comentário Lembrando que eu vou deixar as setas no vídeo Vou colocar pra vocês ver E tentar acompanhar junto Pegue esse ritmo Ouça junto com a música Tenta tocar ela E ela é uma música fácil Não é Se você tiver alguma dúvida com acordes Olha no Google Que tem as potinhas dos acordes Até você pegar Né E essa A aula que eu ensino aqui É pra quem já tá conseguindo Já memorizou as posições das notas E já tá conseguindo Fazer a mudança de notas Se você ainda não tá conseguindo Vai fazendo igual Eu tô fazendo aqui agora A mudança sem o ritmo Aí depois você vai tentando fazer O ritmo junto Ok? Se você tiver gostado Deixe seu like Se inscreva no canal E até a próxima